Vamos falando da mega da virada agora, Antônio Luiz, você já fez seu joguinho, já? Eu já tô buscando fazer um... Já fez ou não? É, vou comprar um bolão, Ana. Mas eu já fiz, vai comprar um bolão também, já fiz o meu já. Já fez? Já. Fez a postinha simples? Não, fiz um bolão, mas eu vou fazer uma simples também. A pessoa é mais simples, é muito difícil. Eu acredito, eu sei que seja difícil, porque há chances de você ser acertado por um rádio, segundo as estatísticas, é mais fácil você ser acertado por um raio do que ganhar na Mega Sena. Eu já fui atingida por um raio quando eu era criança, meu bebê, minha mãe, já fui. Já passou essa fase. Então, agora só falta você acertar o bolão. Já falta acertar o bolão, né? Às vezes a gente faz, gasta horrores aí num bolão, né? Mas a sorte pode estar realmente naquela... Ah, horrores eu não gasto não. É. Muito não, tiver que ganhar, tem que... A gente vai ficar sabendo de bolão aí de 600 reais a cota. Eu tenho muito mais. Então, é esse que eu fiquei sabendo, já fiquei... Tem bolão de milhões, eu tô... Então... Valor altíssimo, a gente vai saber... Arriscando, né? É, aposta altíssima, pra você jogar mais números, quanto mais número você joga, mais caro fica. Inclusive, nós vamos acompanhar agora uma reportagem, porque a estimativa do prêmio, gente, para quem acertar, as seis dezenas da mega da virada de 2022 subiu para 570 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal e muitos Três Lagoenses, é claro, gente, estão na expectativa de levar, de faturar esta bolada. Acompanhe a reportagem. A movimentação é intensa nas casas lotéricas de Três Lagoas. O vigilante Elias de Campo Brizola já se antecipou e fez a sua fezinha. Uma aposta só com os números que a mulher me mandou fazer. Eu já fiz o bolão, então ela falou, não, vai lá e faz esses números. Eu tô vindo fazer para ela. E vamos ver se dá certo, quem sabe, começar um 2024 melhor aí. Dá para fazer muito com esse valor, hein? Ó, dá para fazer alguma coisinha. Se eu ganhasse, se Deus quiser permitir que eu ganhe, eu vou construir uma casa dos meus sonhos. A primeira coisa que eu vou fazer é construir uma casa. Uma mansão, então, né? Não, não tinha que ser uma mansão, mas uma casa que dá para viver bem, confortável, sem muito luxo. Nossa, mas com 570 milhões... É, mas daí tem os filhos para ajudar, né? Tem mais umas coisinhas, tem umas dívidas para pagar, então a gente vai ver o que for para fazer mais na frente. O pedreiro Daniel Afonso Natal também estava na fila para tentar a sorte. Ah, não tem não sei quantos não. Eu pego o bolão, daí cada dia que vem faz um, dois. E vamos lá tentar a sorte, né? O que você faria se você ganhasse 570 milhões? Ah, eu não tenho nem noção do que faria, viu? Mas se eu compraria um avião para viajar um pouco, eu compraria. Todos os anos você joga? Todos os anos. Já estou velho já, 63 anos, jogando essa Mega Sena aí. Quem sabe dessa vez, né? Uma hora, né? Uma hora chega. O prêmio da Mega da Virada estava estimado em 550 milhões de reais, mas até hoje já chegou a 570 milhões de reais. E até o dia do sorteio, este valor poderá aumentar. Estou tendo na Mega da Virada, todos os tempos, 570 milhões. Eu acredito que deva ficar um pouco acima disso, mas não deve ser muita coisa, porque está tendo muita aposta, muita gente procurando, principalmente a compra dos bolões. Então, quem quer comprar os bolões, tem bolões à disposição, mas não deixa para a última hora, porque na última hora já não vai ter os melhores bolões. Você já vai pegar os bolões com menor probabilidade de prêmios, com baixas dezenas. Então, é importante pegar os bolões já antes, para que você garanta, talvez o prêmio, né? Quem sabe, pegando um bolão já leva o prêmio, fazendo seu jogo já leva o prêmio também. São 570 milhões e tem uma vantagem, não acumula. Alguém vai levar isso aí. Se ela não sair na Mega principal, ela tem que sair na quina. Se ela não sair na quina, ela tem que sair na quadra. O proprietário dessa lotérica, Enio Xavier, ressalta que é mais fácil ganhar quem aposta nos bolões ou em jogos feitos através de estudos. Veja bem, a aposta simples, ela tem uma probabilidade. Quando você melhora a quantidade de dezenas que você joga, a tua probabilidade se torna melhor. Ou seja, quanto mais dezenas você jogar, mais você vai ter chance de ganhar. Então, essa probabilidade existe. Você pode jogar hoje até 20 números na Mega Sena. Ela tem 60. Você pode marcar de 1 até... De 1 a 60, você escolhe os números ali, pode marcar até 20 números. Só que essa aposta de 20 números custa 193 mil reais. Uma aposta só, tá? Mas a aposta simples custa 5 reais. Mas ela pode sair tanto na aposta simples, como pode sair também no estudado. Mas o jogo com estudo, quer dizer, eu sempre falo assim, você estudou mais, você praticou mais aquilo ali, você tem um conhecimento dos números, você tá estudando, tá sabendo os números que estão saindo, você tem uma probabilidade melhor do que quem vem e marca ali, né? A bolsa ali chega e marca de qualquer jeito. Então, você tem uma probabilidade melhor quando você faz um estudo de jogo. E quando joga com mais dezenas é muito melhor. Jogo não é sorte, Enio? É sorte, mas eu digo sempre assim, atrás da sorte tem muito trabalho, tem muito estudo. Ah, fulano teve sorte, fulano tá muito bem na vida. Mas peraí, será que ele não trabalhou, será que ele não estudou, será que ele não correu atrás? O jogo não é diferente também não. É sorte, é sorte. Não tenha dúvida, a gente já ganhou várias vezes aqui. Para os que ficam na dúvida, Enio ressalta que a Mega Sena é um jogo transparente e que em sua lotérica, por exemplo, já foram pagos prêmios. Além disso, ressalta que existe toda uma transparência por parte da Caixa. Eu sou extremamente suspeito de falar isso. Por que? Olha só, nós já ganhamos cinco vezes o prêmio principal na nossa lotérica. Já pagamos cinco vezes o prêmio principal aqui na nossa lotérica. E com o prêmio de sexta, de sábado, que nós pagamos agora sábado passado, nós já acertamos 257 vezes, faltando um número para a gente levar o prêmio principal. Será que eu tenho sorte? Será que é sorte da nossa lotérica? Eu acho que não, acho que a gente faz uns estudos bacanas, a gente trabalha bastante para vender, para colocar um bolão melhor para o nosso cliente, com chance dele ganhar o prêmio. Então, acho que, assim, eu não tenho nem como falar assim, ah, eu tenho a desconfiança do jogo. Porque, será que alguém olhou lá e falou assim, ah, não, vou colocar lá na lotérica do N, o N é bacana, vamos colocar lá ele trabalhador, vamos colocar para ele lá. Então, não funciona assim, acho que existe a sorte, existe o que eu falei para você, é sorte, é trabalho, é estudo. Então, eu dou aí um 33 para cada um, para ficar meio no padrão. Todos os jogos existem a probabilidade de acumular, porque tem um índice, vamos falar da Mega Sena, a Mega Sena é uma chance em 50 milhões. Geralmente, a última que deu, deu quatro ganhadores. O ano passado deu quatro ganhadores. Então, cinco ganhadores, desculpa, foi cinco ganhadores. Esse ano, a gente está baseando mais ou menos em quatro, cinco ganhadores. Mas, se saem alguns números diferentes do que vem nos estudos, do que está ali apresentando, ela foge. Pode dar um, pode dar dois, como pode dar mais de dez. Depende dos números que vão vir, se são números fáceis, se são números difíceis, se são números médios. Então, para tudo isso daí, a gente tem que estar sempre atento, tem que dar uma olhadinha, tem que fazer um estudo bacana. Em virtude da Mega da Virada, as casas lotéricas funcionam normalmente nesta sexta-feira e no sábado, exclusivamente para jogos.